Nesta semana tem festa em louvor a São Benedito. A parte religiosa já aconteceu no mês de maio. Agora é a parte social. O evento é realizado pela paróquia de São Sebastião. Vão acontecer shows ao vivo e praça de alimentação. E a partir desta quinta-feira até domingo, vamos realizar essa festa social no Pavilhão do Vinho, toda noite. Será uma festa já preparada pela liderança de nossa paróquia, liderança das pastorais, movimento, todos já se organizaram, já dividiram as tarefas, já estão organizando tudo. E tudo vai acontecer da melhor maneira possível para acolher você que está nos ouvindo, nos vendo, vir participar com a sua família. Com certeza será um ambiente agradável, ambiente familiar. E ali vai ter coisas boas, como é a tradição aqui de Andradas. Vai ter música ao vivo, vai ter quimbol, vai ter comidas típicas, bebidas. E sobretudo esse ambiente familiar, esse momento social para que o povo de Andradas participe e se sinta feliz, realizado e possa colaborar também com essa festa de São Benedito. Uma novidade deste ano é a realização da festa no Pavilhão do Vinho. A equipe organizadora da festa preferiu sair da praça e vir para o pavilhão exatamente para oferecer mais conforto a você, que você merece. Pode estar mais frio, pode chover e ali será um ambiente agradável, ambiente que vai acolher bem as pessoas e tudo será melhor, tudo será mais facilitado e também para oferecer menos trabalho para a equipe organizadora, porque na rua os trabalhos são dobrados, os trabalhos. Então, no Pavilhão do Vinho tudo facilita, o espaço aconchegante, um som muito bom, muito conforto para se sentar e participar. Então, é um passo a mais oferecendo conforto e bem-estar para quem vem participar. Além da festa, também acontece uma ação entre amigos. As pessoas podem contribuir e concorrer a prêmios, ajudando a paróquia de São Sebastião. Os recursos serão destinados para melhorias na Igreja de São Benedito e na Igreja Matriz. Essa ação entre amigos está acontecendo, você que ainda não adquiriu a sua cartelinha, pode adquirir, apenas uma contribuição de R$ 10,00. E na festa, certamente, vamos estar vendendo também. E vai ocorrer no dia 8 de julho pela Autoria Federal. Então, a gente espera que você possa participar, concorrendo aí uma televisão 32 polegadas, uma bicicleta nova e uma churrasqueira. A equipe organizadora está promovendo esse evento para trocar o telhado da Igreja São Benedito e uma parte do telhado da Igreja Matriz que não foi trocado. Nesse período chuvoso passado, tanto lá quanto aqui na Igreja Matriz, houve muita infiltração, muitos danos na igreja. Então, chegou à conclusão que as telhas antigas, que não existem mais para consertar, retocar, é preciso realmente trocar esse telhado para oferecer um ambiente tranquilo para as pessoas e preservar esse patrimônio nosso.